Pessoal, a gente tá aqui em Dois Irmãos, hoje é o dia já de trabalhar, a gente tá um grupo aqui, acabamos de carregar as coisas, ó, carregou coisa aqui agora, estamos carregando ainda. Quer que eu possa chamar? Não, pode deixar. É, estamos aqui no lago Wittmann, Manoel aqui trabalhando também, todo mundo trabalhando, ó, tudo aquilo que tava aqui, a gente colocou onde, só é? Distribuímos, né? Olha só, teve gente que vieram ligado pra gente, como é que é o nome de vocês mesmo? Viviane, vocês são da onde? Sapucaia. E eles vieram aqui pra falar com a gente, só que a gente botou isso pra trabalhar. Não, tá certo, eu vou ajudar aí também. Isso aí. Cadê o Daniel? Daniel, mostra ali. Mostra ali como é que tá, nós dividimos mais ou menos por categoria os carros, né? Olha só, aqui tá indo limpeza, a gente colocou limpeza toda aqui, pra ficar mais fácil na hora da gente distribuir. Sim, na hora da gente distribuir já tá tudo separadinho, pega um kit cada carro. Isso aí, a vassoura vai aqui, que é a limpeza. Pegaram os leitos, esqueci a vassoura, que é o principal agora. É isso aí. Aí, no carro do Quindão, que é o maior, né? Acho que foi quase tudo, alimentação, foi tudo lá. Alimentação e água. Você nunca imaginava que vocês iam carregar caixa de marcha. Água, comida. Água, comida. Entra lá. Aí aqui a gente colocou os kits de alimentação, olha só, encheu aqui a lateral. Você tirou os bancos? Eu tirei a mesa. Os bancos, agora a água tá indo aqui também. Lá atrás tá cheio de roupas. Lá atrás é as roupas. Dentro do banheiro também tem. É isso aí. E aqui, pessoal, a gente trouxe o leite, a gente... Leite e os kits de comida que não foi feito, né? Sim, é macarrão, arroz, que tá sem o kit, tá lá em cima da cama. E aqui os leites. Isso aí. Ainda estão lá. Tem espaço aqui pra mais coisas. Isso aí. Vê lá o que tá faltando. Agora a gente vai partir. A gente já vai começar a entregar alguma coisa hoje. Amanhã a gente continua. Olha só, a gente desmontou tudo aqui, pessoal. E enchemos de leite aqui também. É isso aí. A gente gostaria de agradecer todos vocês que contribuíram. Agradecer também a galera dos inscritos aí que tem contribuído também com muitas coisas. Agradecer aqui a família do Soélio. As meninas que pegaram firme aí, separando desde ontem. O Soélio aí dedicou também. Até agora já fez almoço pra gente hoje, né, Soélio? Novamente. Muito obrigado. Quer mandar algum recado? Agora é a hora. Só agradecer. Agradecer, né? Agradecer esse pessoal aí que a gente não se conhecia, né? É, isso aí. Mas temos aí. Temos aí. Temos juntos, né? Que seja pra quem tá realmente precisando. Isso aí, isso aí. As meninas tão ali já fazendo uma separação. Verônica. Verônica tá ali. E aí, Verônica? Quer dar uma palavrinha? Somente agradecer muita gratidão pelo final de semana, pelo Salles, a Cris. E todos que ajudam. Todas as pessoas envolvidas nessa ação. Olha, agradeço de coração mesmo. Isso aí. A gente agradece todos vocês. Espero que volte. Não nessa situação, né? Pra aproveitar o lugar, né? Sim. Isso aí. Obrigado, meninas. Estão aí firmes, ajudando. A Cris toda feliz. Cris tá toda feliz. Um beijo pra agradecer o carinho que a gente foi tão bem recebido aqui. Pelo seu Hélio, pela Verônica, pela Juma e pelas crianças, né? Pelas meninas aqui que a gente se encantou por elas. E tamo aí até querendo levá-las, né? Adotá-las. É isso aí. Obrigado mesmo. É, agora a gente vai em direção agora à Grande Porto Alegre, onde foi a maior atingida. Obrigado, pessoal. Obrigado pelas doações, pelo serviço aí prestado pra carregar. Parabéns pelo excelente trabalho de ajuda que tá fazendo pro nosso Rio Grande do Sul também. Show de bola. A gente que agradece vocês. Tudo de bom aí, Thales. Pessoal, agora a gente tá deixando aqui carros carregados. Foi um final de semana incrível. A gente tava precisando, mas agora temos que voltar aos trabalhos. Tchau, tchau. Obrigado por tudo. Tchau. 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 É isso aí, pessoal. Local incrível. Foi um final de semana tranquilo. Lima, o tempo ajudou também. Agora partiu em direção aí a Grande Porto Alegre. A gente agradece a todos que tiveram presentes Pessoal, eu estou aqui agora Com a Márcia Estamos aqui na casa do Alberto E da Márcia, claro E a Márcia está fazendo aqui Ela tem um ateliê, deixa eu mostrar para vocês Peguei ela aqui na hora da bagunça, né Márcia? Na hora da bagunça Olha só, aqui é a máquina que você trabalha? É, a minha máquina Deixa eu ver ela aqui E aí você está fazendo agora Como é o nome disso aqui, Márcia? Isso aqui são mantinhas Que eu faço para doar para as crianças do hospital Você já fazia isso antes? Sim, eu já fazia isso antes E levava para Santa Maria Para a gente doar no projeto que tem lá Para as mamães De primeira viagem que chegam no hospital E não tem nada, né? Então, eu sempre foquei Nessa parte das mantinhas Certo Ela é para beber, então Que material é esse? Isso aqui é soft Soft Tem várias marcas, né? Mas esse aqui é o que eu normalmente Eu comprava aqui, o soft Santa Fé E agora você está fazendo isso Para doar para o pessoal que está precisando aqui E agora vai ser doado aqui Para outra instituição aqui Que junta o material E forma os kits para as mamães Legal Mas você está sentindo agora dificuldade Para comprar material? Não tem? Bastante Bastante Essas aqui eu consegui fazer Porque eu já tinha em casa Já tinha o material em casa, né? Certo E aí agora eu estou sem material E as lojas que eu comprava aqui em Canoas As duas ficaram embaixo d'água, né? Então eu não estou conseguindo comprar delas agora E Porto Alegre também Uma das lojas que eu também adquiri os tecidos Também foi ali onde deu a inundação Perto da rua da praia, né? Certo Então eu estou sem conseguir comprar esse material Para dar continuidade ao projeto, né? Então fala o nome do tecido aí Para quem estiver vendo o vídeo Que na sua cidade tiver o material Quiser mandar para você Para você continuar esse projeto É soft Soft? Soft em metro a gente compra, né? Entendi Ele tem 1,40m de largura Entendi E aí deu 1,40m 1 metro por 1,40m Eu corto no meio E faço uma mantinha de 1 metro Por 70 centímetros Certo Esse é o tamanho dessas mantinhas, né? Certo Então de 1 metro eu consigo fazer duas mantinhas para beber Entendi E aí pode mandar para o seu endereço? Se alguém quiser comprar e mandar para cá Você faz? Adoraria Se alguém puder contribuir Pode falar o endereço aqui? Pode, pode falar o endereço Como é que é o nome do endereço? É Rua André Nichelle N de Nair Nichelle 213 Bairro Mato Grande Canoas RS E o CEP 92-320-030 Beleza Você vai receber a opção de material para você trabalhar aí, menina Eu agradeço, assim, ó Grandemente Porque eu quero continuar fazendo E estou precisando do material, né? Show A questão não é a questão financeira Porque você tem comprado alguma coisinha, né? Eu sempre tenho feito Como eu tenho que se faz mais de ano Que eu participo desse projeto E eu sempre vou fazendo Como doação, né? Certo Só que agora, neste momento Eu não consegui encontrar o material Isso aí Isso aí Então já ficou aí o recado Agora a gente vai ali organizar Que a gente vai fazer algumas entregas das doações, né? Sim Você vai ficar em casa tomando conta das crianças Isso A vovó vai cuidar das crianças E nós vamos continuar ali junto com o Roberto Beleza? Beleza Depois mais tarde de volta Obrigada aí pela oportunidade de Pedir ajuda também, né? Ajuda pra ajudar, né? Ajuda pra ajudar Olha só quem vai com a gente Hoje está de folga, Fernanda? Hoje eu estou de folga Hoje eu estou de folga E aí vai lá ajudar a gente a fazer as entregas? Vamos ajudando E olha só Quem vai ficar aqui com a avó? A avó vai ser Show Então bora lá Pessoal A gente já está aqui Na estrada A gente está indo em direção agora ao bairro Harmonia Harmonia Que é aqui entre o Mato Grande e o? Matias 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 Aqui na atras está a Cris Está o Fernando também O que a gente fez? A gente não está levando tudo De uma vez só Para evitar Confusão Então a gente está indo um pouco específicos Estamos levando aí mais ou menos 15 Bolsinhas de comida Umas 15 também de material de limpeza E assim que as pessoas foram precisando A gente já vai dando uma olhada Quem está precisando Aonde não chegou alguma coisa A gente vai distribuindo Tem bastante coisa para distribuir Não é Cris? Tem bastante coisa Isso aí? Os barcos estavam chegando aqui O posto ali estava na metade É que aqui os barcos estavam parando Para o pessoal descer e o resgate pegar As ambulâncias estavam tudo aqui Sim É isso aí pessoal A gente está aqui conversando com o Paul Realmente a gente Aqui como é o nome do bairro? Harmonia Harmonia Já estamos no Harmonia E a gente entrou no barco aqui Quando a gente foi lá para buscar a moto Buscar as televisões Ali naquele posto ali No Ipiranga Tinha um carro Que estava todo submerso Depois Hoje já está funcionando o povo Gostando Já Já está funcionando o motor Pessoal Aqui a gente passou de barco Aqui tem uma loja de tintas Que a gente mostrou Tudo boiando dentro da loja E agora As coisas começam a Tentar voltar ao normal Mas a gente vê que tem muito lixo As lojas colocando tudo para fora As casas Aqui é o seguinte Vem umas famílias Faz a limpeza Aí recolhe Aí depois Outras famílias chegam Bota de novo para fora Suja tudo de novo Suja tudo de novo Vai ser um processo Bem difícil Aqui é tudo eu conheci de vocês? Assim É que eu conheço muita gente de agropecuária Porque eu vejo assim Aqui a gente vem sempre almoçar Que ninguém é meu concorrente Entendi Para mim a gente é tudo parceiro Então a gente faz parceiro com alguns Troca de ração Que eu tenho demais Ou tudo de repente está faltando Então eu acho que assim Eu acho que existe espaço para todo mundo Isso aí E como você Então eu vejo sempre como parceiros Isso aí E como você também roda a cidade toda aqui Para buscar os pets Para lavar Para tosar Você conhece todos os bairros Não é Fernanda? Sim Olha só essa casa aí na frente Isso aqui a gente passou Isso aqui só estava aparecendo A pontinha desse Desabou tudo Só estava a pontinha ali de cima O mercado griso também Perdeu tudo Não vai mais abrir Não vai mais abrir Agora a gente está em qual rua aqui? Rua Rio dos Sinos Rio dos Sinos E vocês sabem mais ou menos Aonde eles estão levando esse material? É mais ou menos Já estamos perto já Ah então eles não estão tirando daqui Está ficando dentro da cidade? É É isso aí pessoal A rua é larga A calçada é larga então Longo e meio É A gente A gente tem como passar Tem ruas aí apertadinhas Que Todo esse material aí Descartado Já está tudo dentro da rua E aí não tem nem como transitar Você vai chegar a pegar a princesa dela? Eu acho que sim Você vai ver Olha a maior agropecuária De Da Morte de Chias Acredito que seja a maior Em termos de ter tudo E Perdeu tudo também Não sobrou nada Eles não são daqui né Eles moram em Depois de Santa Rita é o que pai? Morrer? Não Montenegro? Montenegro Montenegro Eles moram em Montenegro Então eles não teriam tempo hábil De vir aqui E desasiar Então eles perderam tudo Tudo mesmo Sobrou nada E é uma das maiores agropecuárias A mais conhecida Porque nem todas as agropecuárias Trabalham com produtos De animais de grande porte né E ali ele trabalha Tanto com ração Como toda a medicação De grande porte Então todo mundo Que tem cavalo Vaca Essas coisas Todo mundo compra ali E agora tá todo mundo desesperado Porque não tem mais Que aqui é a única parte rural Que existe ainda a parte rural né É Já do Na parte que não foi afetada Pra lá Não tem mais Área rural Esse barco Aqui agora é contramão pai É? Vai ter que voltar Mas nessa época não tem contramão Tem contramão Lá o caminhão também tá lá É agora aqui é contramão Eu não sabia É que aqui é bom Não Aventura Olha o que A gente ainda tá aqui No bairro Mania Então né Ainda é Mania É gente Imagina o cheiro Que tá num lugar Que nem esse E daqui é pra pior Mas pra dentro Da matriz O cheiro tá muito mais forte Aqui a gente já pega uma Aqui a esquerda Vai lá pra 448 Jogar liberado Aqui o pessoal com doações Parece que é uma igreja 450 minutos Já estamos na rua No cena de abril? Já Pessoal a gente tá indo aqui Num local E não tem como atender todo mundo Então a gente sente no coração E vai em pontos específicos Nem todos a gente vai filmar Não tá filmando É só pra poder dar satisfação também A quem ajudou Quem doou Algumas pessoas lavam Pessoal a gente já tá aqui entregando A gente veio Na casa de uma pessoa Que alguém entrou em contato com a gente Que ela perdeu tudo Já tá aqui se recuperando Você é a Não Eu sou genessi Genessi E a pessoa que falou pra gente vir aqui É sua sobrinha? É minha sobrinha Ela mora em Em Juiz Lá não teve problema de enxergo? Lá não Não, lá não Então Lá da casa dela Conseguiu entrar em contato com a gente E a gente tá aqui Abençoando você Você já limpou sua casa? Eu já tô limpando Tô ainda organizando Limpar já mais ou menos limpei Mas tô organizando ainda Entendi E aqui a água foi até onde? Até que altura? Até Passou o fogo dessa Cruz da porta aqui Passou o fogo aqui assim Ah, entendi A gente vê ali a marca ainda Exatamente E aí a senhora ficou onde Nesse período todo? Fiquei na casa de um amigo Do meu filho Lá na Boqueirão Ah tá Lá não foi água? Lá não foi Lá é uma subida Do trem pra lá Não foi água A água foi tudo pra cá Show de bola A gente deseja pra senhora aí Que a senhora recomece Que a vida volta ao normal E essa Essa pequena kit Que a gente tá trazendo aqui Foi os amigos Que foram no nosso encontro Sim Que a gente falou que era Enquanto Solidário E agora a gente tá entregando Ai, ai, que amém Deus abençoe É um pouquinho de cada um E vai somando Isso faz a diferença A vida de cada um Oi? Tá chegando ações aqui? Na rua? Na rua não Não E a senhora conseguiu Em algum lugar? Sim, a gente vai num ponto ali Que nem da prefeitura Ali na Na confidência E aí a gente Demora por semana A gente ganha Verde Entendi Então tá chegando alguma coisa, né? Não, é Isso sim Mas a rua assim A gente vai atrás Obrigado aí Obrigado pelo carinho da senhora Recebeu a gente de boa O coração que Deus abençoe a vocês sempre Amém E Deus abençoe a esse canal Amém Amém E eu quero agradecer a Anine E eu também, né? Não consigo Não, não, não Não, não Não, não Não, não Foi muito difícil Não, foi mesmo É difícil Mas vai dar tudo certo Agora a gente tem que ter força e fé Que tudo vai melhorar E a senhora vai morrer Pessoal, a gente tá aqui na rua da Barca? Na rua da Barca O bairro bonito A polícia tá aqui entregando loções Aqui já é um bairro A gente já tá entrando um bairro bem mais humilde, né? Sim Ah Estamos ainda em Canoas Alguns carros ainda estão na rua Estamos entrando Ali tá tendo um trabalho de limpeza Pessoal, agora a gente tá aqui com o Luciano Qual o endereço aqui, Luciano? É, rua da Barca 251, bairro Harmonia E aqui, o que que funciona aqui? Pra gente entender a história Que a gente tá chegando também um pouco desinformado Sim Aqui é um residencial terapêutico É uma clínica psiquiátrica, né? Onde a gente abriga 160 pessoas Moradores de rua Pessoas que vêm por maus tratos Ou que a família não tem condições de cuidar E a gente pede ser que duas coisas, né? Tem sobrevido Uma pergunta Vocês já funcionavam aqui Antes de acontecer a tragédia da enchente? Há 16 anos Foi 5 anos de matéria E o restante dos outros 11 anos foi a piscadria Certo Então vocês tem pessoas aqui com problemas mentais Mentais Todos E aí a gente tava conversando agora aí mesmo Você disse que no dia da enchente Como é que foi pra vocês evacuarem Liberar o local? No dia da enchente A gente tava Eu tava na minha casa Mas a minha esposa tava trabalhando no plantão da noite Tinha 20 com ela aqui E daí a dona da residencial conseguiu salvar 30 pessoas Das outras Que são 7 casas Certo Ela levou Conseguiu levar 30 até o centro Mas não conseguiu retornar pra resgatar o restante Então eu e a minha esposa ficamos Com uma pomb que veio fazer o resgate E a gente levou essas pessoas pra uma das filiales Por volta das 5 da manhã A filial também não dão Entendi E daí nós entramos pra um prédio lá Do outro lado da rua Onde a gente colocou esse pessoal lá dentro Um kitnet de 4 peças Certo E eu tava com 61 pessoas Certo Mas eu, a minha esposa e uma outra colega Certo E dessas 61 pessoas que estavam comigo Eu tava com 11 a camada E o resto é que eles conseguiram levar O filho dela também levou mais um pouco E daí estavam tudo no centro E eu fiquei com essas 61 pessoas A gente foi resgatado no domingo de manhã E vocês ficaram desde sexta-feira E aí já saíram com barco Saímos de uma lancha Foi, fez um monte de viagem Porque era muita gente Certo E daí ali o que acontecia A gente não tinha comida Daí a gente veio na água Mais 4 vezes Pra buscar comida E aqui vocês tinham comida Aqui nós tínhamos comida Mas lá onde a gente foi Com a pressa Eu não levei nem comida Nem as roupas Nem fralda A única coisa que eu peguei Foi a medicação Eu peguei um saco de lixo E eu enchi com todas as medicações Que eu pude carregar A gente voltou 4 vezes A última vez que eu vim aqui Eu tava com água aqui Daí eu peguei um toalai de roupa suja Coloquei as comidas dentro E fui arrastando na água E ainda ele salvei um cachorro junto comigo Porque com a mão Empurrava o balde E com a outra mão Fazia o cachorro nadar Entendi E levei junto pro prédio O cachorro, né E foi muito ambiciante Certo Aí vocês conseguiram Ficar nesses locais Lá E agora vocês já retornaram Vocês estão quantas pessoas aqui? Aqui comigo agora Eu estou com 16 Certo Mas tem outras casas Que fazem o mesmo trabalho E vocês Tem uma Entre vocês Como é que funciona o projeto? É que funciona assim Ela tem essa casa aqui Que tudo começou aqui Nessa casa Então aqui fica a matriz Onde a gente tem o escritório Onde a gente tem o escritório Aluga o local Não O aluguel é todo pago Para a casa A prefeitura só paga a vaga deles Ah, entendi Entendi A prefeitura é tipo Como é que eu vou te explicar É, ela paga a estadia, né Do paciente Ah, entendi Aí aqui vocês Eu estou vendo que vocês Tem água Mas a gente está sabendo Que vocês estão tendo Uma dificuldade grande Com fralda Fraldas Fraldas Leite É o que a gente mais usa Entendi E se Estou vendo que estão chegando Algumas doações aqui também Para vocês Porque de todas A gente perdeu As sete casas Os móveis foram todos perdidos Certo Depois foi tudo comprado Móveis de novo, né Uma coisa a gente ganhou Os colchões Todos foram fora As camas Entendi A geladeira A nossa aqui A gente conseguiu salvar Aqui da matriz Porque a casa do fundo A gente fica cozinha Um pouco mais alta Mas as outras casas Sabe que o cara São filiado de fora Entendi Então o que tinha dentro Foi tudo de fora Entendi E um contato Vocês trabalham com Pix também Para doação? Sabem doação com Pix Você sabe o Pix de cabeça? Só com a Mariana Então tá Eu vou na hora Que eu for editar o vídeo aqui Eu vou deixar o Pix Tá Para quem quiser ajudar E mais uma vez Se alguém quiser vir aqui Também trazer alguma coisa Ou endereço Mais uma vez? É Rua da Barca 251 Bairro Armonia Show de bola Isso aí A gente tá aqui atrapalhando O pessoal trazendo geladeira O povo tá ajudando Ajuda chega Chega de tudo Que do lugar Que vocês nem sabem Chega de qualquer lugar Agora chegou um pessoal Do exército Que trouxe essas águas Para nós Porque a gente não tinha Quase nada de água A gente tinha que estar Indo buscar Então agora A água vai dar Por um bom tempo Para a gente E mesmo também Essas águas A gente vai Que alguém precisar Bater aqui E pedir A gente vai pular Essa água também Não vai ser só nossa Só pra nós usar Porque a população Também tá precisando Aqui os vizinhos A gente faz todo mundo Então a gente Vai doar essa água Pra eles também Beleza Beleza Então é isso aí Então arruma pra mim O número do Pix Que eu na hora de editar Vou deixar aqui Para o povo Quem quiser ajudar vocês E aí você me dê Um número de telefone Também Que se alguém quiser ligar Para perguntar O que está precisando Eu vou deixar tudo aqui Na descrição do vídeo Ok? Ok Muito obrigado Pessoal Olha só Tá chegando aqui Doações de Máquina de lavar A gente já viu Descer geladeira Pessoal A gente tá aqui agora Ainda é a Harmonie? Aqui é o Mato Grande Já estamos no Mato Grande Ainda existe água Aqui próximo Aqui já é uma área rural Ruas Um pouco de lama Todas as casas Todo mundo jogando Tudo pra fora Então venha Pega o leite Pra ela Pega mais leite Pega mais leite Pega mais Guit de limpeza E material E uma pedinha Tá bom Lá vai trato Eu também Pega mais leite Só vai Pega mais leite Exato Aqui ó Leva também Tá bom? Muito obrigado Deus abençoe Tá bom? Olha só, e aquela moça que acabou de pegar com a gente ali e o kit de alimentação e de comida mora aqui nesse lugar, olha, olhem isso, muito triste isso, né? E eu acho que o pessoal da rua já observou que a gente tá trazendo doações e já estão aqui na porta esperando. A gente não vai filmar todo mundo, mas vamos abençoar esse povo. É pouco, mas cada um, acredito que sempre aparece alguém trazendo doações. E qualquer coisa a gente vai lá, abastecer o carro de novo e vai voltar, se não der pra todo mundo. Oi? Deixa eu te falar um negócio. A gente tá filmando e ajudando as pessoas. Posso te filmar? Pode. Como é que é o seu nome? Cláudio. Ô Cláudio, você tá morando aonde? Eu vou, eu tenho uma barraca que eu vou montar, eu tava lá na minha filha, já que ela voltou pra casa, que ela tava lá no... Certo. Só que ela disse, né? O filho, a casa é pequena dela. Certo. Aí eu comei uma barraca que eu morava. Você tá morando aqui? E você morava antes aonde? Tava lá com a minha filha. E aí não deu mais? Não deu, não achou tudo, eu não tenho como ter de arrumar agora. Como é que é o nome da rua aqui? Maria Isabel. Maria Isabel. E aí você tá morando aqui? Uhum. E a água aqui tava até que altura? Uhum, tampou toda a casa, tudo, 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 tudo. Meu Deus do céu. Não dava pra ver as casas aqui. Tudo, no telhado, tudo aí. Lá onde eu vou parar, tá a água. E como é que é o seu nome? Cláudia. Cláudia. Cláudia Maria. Ô, Cláudia, se alguém quiser te ajudar, você tem Pix? Ou não tem Pix? Não tenho Pix. Então vai ter que vir aqui te ajudar. Não tem nem telefone, nada. Que situação, hein, Cláudia? E aí aqui, ali na frente é a linha. A linha do trem, né? Pra te achar seu endereço. Você vem pelo bairro... Vem pelo... Pelo bairro ali é o quê? Mato Grande? Não, lá do outro lado é... É a harmonia? É a harmonia, através dos trilhos. Mas o Isabel aqui é o incentivo da Bianchini, que tem aqui, ó. Daí desceu os trilhos da Bianchini e deixou aqui embaixo. Você já foi, assim, atrás da prefeitura pra ver se consegue alguma coisa? Eu não tenho documento, eu fico, mas aí mandaram fazer os documentos, fazer tudo e já vai. Meu Deus do céu, Cláudia. Aí dá prazo pra gente, a gente vai lá, eu mando em outra vez, e outra vez, e ficam rolando. E aí você tá dormindo aqui? A gente vai tentar te ajudar de alguma forma. Se alguém quiser te ajudar também, que tá vendo o vídeo, passar aqui, vai te achar fácil. Não tem nem número, né? Não, tem aí pra minha vizinha. Ah lá, em frente o número 76, ali tinha um barzinho, que se foi também. Aham, foi. Complicado, né, Cláudia? É, horrível. A gente vai ver o que a gente consegue fazer pra você, tá bom? Tá bom, então tá. Tá jóia? Deixa eu ver se 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 eu ver. Isso aí, a gente deixou uma comprinha pra você aí. Você pegou leite? Peguei. Pegou, né? Aham. Isso aí, então tá beleza. Eu ia ver se não dá uma pra minha filha. Pra sua filha? A senhora tem um... Não tem? Não, a minha filha tem. Ah é? A minha filha tem. Não tá, vou deixar a senhora entregar pra ela então. Tem? Ainda tem, Cris, kit lá? Tem. Deixa mais um kit pra ela que ela vai levar pra filha dela. Tá, vou pegar. Eu também tenho dois filhos, mas ela é muito chateira. Certo. Nós vamos tentar te ajudar, tá bom? Tá bom. Você precisa de ajuda, não é? Preciso. Claro que precisa, né? A gente tá vendo a sua situação. Nós estamos conversando aqui, pessoal, e eu já tinha até desligado a câmera, e aí a Kátia falou que nem ajuda do... A Cláudia. É, falei Kátia, é Cláudia. Nem ajuda do governo você conseguiu, porque você não tem... Não tem documento e não tem aqui o endereço certo pra eles. Porque eu moro aqui na beira, não. Entendi. Aí não tem endereço certo e não... É complicado. O pessoal tem que rever isso, né? Vê se tem um biscoitinho. Pessoal, olha só. A gente tá aqui, ó, firme, nas entregas. Leitinho pras crianças. É pouquinho, mas é o serviço de formiguinho que todo mundo fazendo. Consegue ajudar. Pessoal, a gente tá agora indo em direção à Praia do Paquetá. A gente já tentou passar por aqui, só que aqui tava interrompido. Eu tinha passado toda essa lama, essa vegetação em cima da estrada. A gente não conseguiu entrar. E agora a gente... Os kits que a gente trouxe, a gente já quase que acabou. Acho que tem só um leite ali. Mas a gente vai lá pra dar uma olhada, pra ver se a gente consegue depois voltar pra poder tá ajudando esse pessoal aqui que, segundo a gente ficou sabendo, não tá chegando. Muito recurso. Vamos ver. Pessoal, aqui ainda, como... Aqui não tem bomba jogando pra fora. Então, olha só a quantidade de água. Tem, então, um barco. Aqui é o quê? É já o rio? É o rio dos Silas. Ah, é o rio. Por isso que tem água. Se emboca no Guaíba. Mas olha o do outro lado, olha. Como é que tem água. Isso aqui foi o último lugar que a água baixou. A gente tá indo ver se a gente consegue contato de algum líder aqui pra gente marcar um dia pra trazer as cobertinhas, travesseiro, trazer comida, trazer material de limpeza. E a gente ficou sabendo aqui pela Fernanda que esses barcos aqui salvam muita gente, né? Não é, Fernanda? Muitos dos barqueiros daqui, o pessoal da pescaria aqui, ajudam nos resgates. Isso aí. Pessoal, a gente parou ali agora, pegamos algumas informações e aí o que que tá acontecendo? O vento sul, quando bate, ele represa a água e a água volta de novo pra rua e tá nessa situação de aqui, ó. Todo mundo achando que já baixou a água, mas o rio ainda tá no seu limite máximo, colocando tudo pra fora. Hoje é que dia? Hoje. Onze? Acho que é dia. Terça-feira e olha a situação na rua. Acho que aqui é a casa dele, ó. Melhor a casa do bairro aqui. A casa de madeira? É a lancha dele que tá ali, ó. Bá. Não, mas pelo jeito ele não voltou ainda, não tem nem marca de carro. É. Ele tem uma caminhoneta. Ele é o presidente aqui do... É o presidente da associação. Associação, né? Ele podia ir lá na loja dele, ali na Sando Serreira, pra cima de casa, né? Isso aí, pessoal. Aqui precisa de ajuda, né? 60 famílias que não... É, a gente ficou sabendo que são 60 famílias aqui na prainha, na praia de Paquetá. Olha a situação ali, ó. Isso aqui, Alberto, você... Quando as crianças eram pequenas, você vinha pra casa ou até? Bom, aqui... Aqui era o final de semana, era aqui. Aqui eu aprendi a nadar. O pai pegava água com a chaleira do rio pra... Escretau água com o chimarrão, que era limpinha a água. Era tudo gramado, era lindo, sei lá. Eu acredito que não era feio antes dessa desgraça aqui, né? Talvez não era do conforme era na sua época, né? Mas olha só como é que ficou, ó. Aqui é uma rua, ó. Não vai porque... Não vai porque nós vamos ficar agarrados aqui. Vai ficar feio e vai ser resgatado, hein? É, vai ficar de fato isso aqui. Ali na frente tem um deck, ó. Olha a situação, pessoal. A água onde... Como é que tá aqui ainda? Ó, as casas caíram. Aqui funcionava restaurante? Sim, no final de semana, restaurantes, bares, pastelaria. Pessoal, desde a época dele, não é na época dele, não, né? Não, não tinha nada. Mas nessa época ainda... Era só árvores e gramados. Fazer piquenicos, churrasco. Se eu fosse o seu, eu ia entrar nessa rua e já voltava, né? Olha só, pessoal, como é que tem a... Aqui é Rio dos Sinos com... Com Guaíba? É, com Jacuí. Jacuí? Rio dos Sinos com Guaíba, que desembota no Guaíba. Você passou em cima de alguma coisa aí, ó. Olha, as minhas sementes que eu fiquei trocadas. Olha só, pessoal. É, pessoal, não vou to indo aqui, não. É, não tem? Não, não, não tem muito alto. E aqui tem muita criança. No fim, ali tinha um motorhome, ele fez uma rampinha de terra pra ficar bem alto e perdeu o motorhome. Até pra ajudar aqui tá difícil. Tem alguma coisa aí ainda, gente? Acabou. Vamos ver se o pessoal tá querendo aí. Pessoal, olha só. A igreja virou até um local pra... Os animais ficarem porque não tinham clandinho. E a gente tá... Tá vendo que aqui ainda não é hora de vir fazer doações. A gente não vê ninguém. Talvez alguém que voltou, limpou, mas tá trabalhando. Pessoal, aqui onde a gente tá, nós estamos tendo dificuldades de doar. Porque não tem ninguém. Agora a Cris, mas a Fernanda... Vamos ali levar um leite. E a gente viu com crianças ali, ó. É, tem de bicho morto aí. Pessoal, a gente já saímos do bairro aqui. Bem pertinho da 448. Aqui na frente a gente já veio. E a gente ficava perguntando por que que esse povo... Tinha muita gente acampada aqui em cima. Como a gente vê que tem ainda. Da onde esse povo veio? E agora a gente entende. Eles vieram aqui da praia do Paquetá. Tinha Kombi, tinha barraca, tinha caminhão. Eles fizeram aqui tipo de um QG. E ainda tá dois ônibus, algum... É um motorhome. Um carro ali também. É um motorhome que mora ali na praia. Ah, tá. Então é o morador que você até conhece, né? É. Olha só. Alguém veio aqui e colocou um banheiro pra eles. E aqui tá. Tem cachorro, tem tudo aí. Mas não vimos ninguém. É isso aí. Aqui agora a gente já vai em direção à capital. Mas nós estamos indo e voltando para o bairro, né? Vamos para a C12, né? O pai do Elvis, o filho dele, aqui fica os cavalos, coisa mais linda dos cavalos. O senhor que eu te desejo. Certo. Pessoal, a gente tá aqui na área rural aqui de Botranos, aqui no bairro, nos fundos do Mato Grande, do bairro. E também tudo ficou debaixo d'água. Aqui a gente seguindo aqui, a gente vai sair em qual rua, Roberto? Ou qual bairro? Isso aí não é o mesmo bairro, né? É, não é o mesmo bairro. Aqui é o barreirão, que eles antigamente tiravam o bairro pra fazer tijolo e telha. Do outro lado você mora, né? É, a gente faz esse barreirão aí, que a gente ficou debaixo d'água mais rápido do que o resto do povo. Deixa eu te falar, aqui independente de chuva ou qualquer coisa, sempre vai ter esse lago. Sempre tem água, vira um lago. Muita gente vem pescar. Aqui é a área rural, como a gente tá falando. Olha só, é a altura que a água foi. Aqui já tá dando pra passar também. Aqui é uma rua? Não, não, não tá não, né, Fernando. Aqui é uma rua. Não dá não, Fernando. Aqui é a rua. E ali é o barreirão. É, tem muita água ainda. E lá é um condomínio. Ali minha sobrinha mora. Ali é lá. Ela mora no primeiro piso, perdeu tudo. Ah, eu sei onde é aquilo lá. A gente foi lá do outro lado, na rua, quando assim que a água tava baixando. Não, não tá. Fernando, não tá. Ou não tá querendo fazer aventura hoje? Pessoal, agora a gente tá no fim. Aqui eu fiz serviço no Quindão aqui, nesse estofariê. Ah, ele tem estofariê aí? Tinha, não tem mais. Aqui é o fim do bairro, o Mato Grande. Mato Grande. Aqui também é um lugar meio esquecido. Como vocês podem ver. Aqui também a população não é lembrada, né? Não é lembrada. Os produtos de limpeza, né? Porque aqui é muitas famílias em cada casa. Pontinha ficou de baixa também. Aqui, ó. Outra ficou de baixa também. É uma zona muito baixa também. E o Dick corre aqui do lado. O Dick que estourou. Dá um leite pra aquele guruzinho ali. Como é que é o nome dessa rua aqui? Você lembra? Antônio Nichelle. Ah, não. Antônio Nichelle? Antônio Florinda Nichelle. A nossa André Nichelle aqui é Antônio Nichelle. É família? Deu a ser, né? É. Então a gente vai até no finalzinho da rua. Temos que voltar. Temos o que aí ainda? Leite. Só leite. Quantos litros? Seis. Deixa na casa que tem criança aí. A gente volta pro nosso QG. Pessoal, e por falta de criança agora... Eles vão ali levar um leitinho. Cuidado que os carros entram mil hoje, né? Valeu, obrigado. Valeu, tudo. É isso aí. Bora voltar pra casa porque... Pega mais. É isso aí. E aí É isso aí. É isso aí. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto